Olá pessoal, estamos com mais um momento de leitura para vocês. E o momento de leitura de hoje é a continuação da Bíblia dos Pequeninos. Igual eu tinha falado antes de sexta-feira passada, a gente estava lendo o Mar Vermelho e nesta sexta-feira de agora a gente ia ler a Lei de Deus, que é êxodo 20. Então, antes de começar a ler a Bíblia dos Pequeninos, eu venho mostrar um novo local para vocês que é o novo local da gente gravar momentos de leitura, um local mais confortável que a gente vai ter novos e novas leituras aqui agora. Então, pessoal, eu também quero mandar um beijo para a jovem Larissa da minha igreja. Beijão, Larissa! Ela está sempre me acompanhando aqui no canal, comentando e ela está sempre presente nas minhas redes sociais. Então, eu quero mandar um beijão para ela. Beijo, Larissa! Então, gente, agora a gente vai começar a ler o momento de leitura de hoje. Vamos lá ler. Que é a Lei de Deus, né, pessoal? Então, vamos passar. Pronto. Então, vamos começar. O povo caminhou pelo deserto até o Monte Sinai. Moisés subiu até o topo para falar com Deus. Deus deu para Moisés os dez mandamentos em duas tábuas de pedra. Seu povo deveria obedecer essa lei. E essas leis eram quais? Então, gente, a primeira lei é qual? Amar a Deus. A segunda lei. Não ter outro Deus senão o Senhor. A terceira lei. Respeitar o seu nome. A quarta lei. Guardar o dia de descanso. A quinta lei. Honrar pai e mãe. A sexta lei. Não matar. A sétima lei. Não adulterar. A oitava lei. Não roubar. A nona lei. Não mentir. E a décima lei. Não cobiçar. Então, pessoal. Mas o mais resumado aqui dos dez mandamentos são essas duas leis. Que são amar a Deus acima de tudo. E a segunda lei é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, gente. Aqui, ó. Tá o desenho. Tá dando pra ver, Adina? Isso, tá. Tá dando pra ver aqui. Aqui desse lado aqui. Não, é desse? É. Tá as leis que Deus passou para Moisés nas tábuas de pedra. Agora, só dando, antes de começar a explicar isso aqui, dando uma explicação do textinho que tá aqui do lado. O que é que tá falando aqui? O povo caminhou pelo deserto até chegar no Monte Sinai. Por quê? Quando ele chegou no Monte Sinai, Moisés foi falar com Deus. Quando Moisés tava falando com Deus, Deus passou para Moisés duas tábuas de pedra com essas leis aqui, essas dez leis, que são os dez mandamentos. Então, o povo deveria ter que obedecer essas leis com todo o seu coração, gente. Porque era muito importante naquele tempo. E até hoje é. Então, gente. Eu peguei esses dois mandamentos aqui que a gente mais usa para o nosso dia a dia. Que são quais? Amar a Deus acima de tudo. Como assim? Gente, a gente tem que amar a Deus acima de tudo. Não importa riquezas, bens. A gente não pode colocar nada acima de Deus. Por quê? Porque, gente. A gente tem que amar a Deus acima de tudo. Não importa. Porque quando a gente for morar no céu com o Senhor, todas essas riquezas, bens vão ficar na terra. Então, o que a gente tem que fazer é amar a Deus. Então, gente. A segunda lei é o quê? Amar o seu próximo como a si mesmo. É o quê, gente? Como eu me amo, eu também tenho que amar o meu próximo. Por quê? Porque Deus nos ensinou isso, gente. E eu sou filha de Deus. E o meu próximo também é filho de Deus. Então, nós somos o quê? Irmãos e irmãs têm que se amar, gente. Têm que ter essa comunhão. Comunhão, né? E Deus nos ensina o quê? Sempre ajudar o nosso próximo. Quando o coleguinha está necessitado, ajudar o coleguinha. Sempre estar no apoio com ele. Porque isso, Deus fica muito alegre, crianças. Então, temos que amar o próximo como ele é. Porque ele é nosso irmãozinho. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. O vídeo que estou falando, o quê? Sobre a lei que Deus passou para nós obedecermos. E nós não esqueçam, crianças, de deixar o like. Que me ajudam muito de se inscrever aqui no canal. Que é muito importante se inscrever no canal. Para a gente crescer cada vez mais. E também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E a próxima sexta-feira vai ser qual? Vamos ver. A próxima sexta-feira vai ser a queda das muralhas de Jericó. Que é Josué 6. Então, crianças, fica aí. Muito atento sexta-feira no canal. Que vai chegar esse vídeo. E esse vídeo está super legal. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Beijão, crianças. E até o próximo vídeo. Tchau.